Estamos de volta aqui com mais liberdade de opinião, trazendo agora um destaque lá no portal cnnbrasil.com.br. O assunto para análise deles, Bolsonaro disse ontem numa entrevista, um podcast, ter se arrependido de ter dito que não era coveiro. Ele disse, entre aspas aí, ó, perdi a linha. Bolsonaro disse o seguinte, eu vou abrir aspas aqui para exatamente o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Dei uma aloprada, aloprei, perdi a linha, aí eu me arrependo. Ele disse ainda que retiraria a frase sobre ser coveiro, mas que usou uma figura de linguagem quando se referiu a quem tomasse vacina, que poderia virar jacaré. Ele disse que o termo jacaré, na verdade, era uma figura de linguagem. Por fim, Bolsonaro lamentou essas falas, disse que não falaria de novo e que de lá para cá ele mudou de comportamento. Vamos jogar, portanto, essas frases do presidente Jair Bolsonaro nessa entrevista de ontem para os nossos analistas que já estão aqui na tela conosco. Começando contigo, Alexandre Borges. Nada contra o arrependimento, consciência, cada um tem a sua, com a qual deita à noite no travesseiro. Mas uma pergunta com relação ao timing em que esse arrependimento chega, né? Faltando agora 19 dias e poucas horas para o primeiro turno. Isso pega bem com o eleitorado Bolsonaro voltar atrás nesse momento? É, a gente vai ver isso nas pesquisas, mas é claro que também foram pesquisas que fizeram ele supostamente se arrepender. Ele viu que, ele insistiu esse tempo todo nessa tese de que, aquela frase infame de, como é que é, a economia a gente vê depois, né? Fica em casa a economia, que é uma mentira, ninguém pensou isso, ninguém era contra a economia, ninguém planejou ser contra a economia. As pessoas estavam querendo preservar vidas e muita gente a mais teria morrido se não tivesse, pelo menos, as medidas básicas de combate à pandemia, de distanciamento social que foram adotadas no Brasil. Essa semana, a gente bateu o recorde inferior de mortes por Covid-19 no Brasil. Se não me engano, a média móvel está, na última semana, em nove mortes. O que é um número relativamente baixo e é o mais baixo já registrado desde o início da pandemia, lá em março de 2020. Isso é fruto de quê? Se ninguém está nem mais usando máscara. Isso é fruto de vacina. E esse governo foi uma barreira contra as vacinas, lutou contra as vacinas, comprou brigas horrorosas com governadores de Estado, especificamente o ex-governador João Dória, em São Paulo, a maneira como ele falava da Coronavac, que chamava de vacina, que chamava... Enfim, eu não gosto nem de lembrar isso, porque me embrulha o estômago, lembrar de quanta gente, infelizmente, morreu por causa disso. Então, assim, agora, às vésperas da eleição, bancar a Madalena arrependida, porque provavelmente as pesquisas, os grupos de foco estão dando que não teve jeito, que as pessoas entenderam, que o povo entendeu isso como falta de empatia, o que é muito difícil de negar. E mesmo quem é bolsonarista, eu acho que teria uma certa dificuldade de colar no presidente uma pessoa empática. Ele pode ter outras características que o seu eleitor goste. Agora, empatia, mesmo quem gosta dele, acho que é difícil. E numa situação de pandemia, onde o que está em risco é a vida das pessoas, é esse tipo de característica pessoal fica muito evidente. Em períodos de maior normalidade, você pode deixar aflorar outras características. Mas num período de crise sanitária tão profunda, de tanto desespero, de tantas famílias destruídas, de tanta gente morrendo, aí a empatia fala mais alto. Eu costumo comparar o que aconteceu na pandemia com o que aconteceu. Eu e o Molica, fora do ar, a gente estava comentando uma série maravilhosa, The Crown, e teve um episódio que é muito marcante, que foi em 1966, numa cidade chamada Auberfan, onde teve um desastre que soterrou crianças em escola. É um episódio muito marcante que aconteceu, que é um fato real. E se considerou, na época, que a rainha Elizabeth não teve suficiente empatia. Depois, ela disse que foi a pior decisão que ela tomou na história do reinado dela. E ela passou o resto da vida pedindo desculpas sinceras sobre isso, voltando à cidade de Auberfan, homenageando as famílias. Ela entendeu perfeitamente o erro daquele momento de não ter dado o atendimento às famílias, que se entendeu que era necessário. Alguns líderes mundiais da pandemia, não muitos, mas alguns até importantes, mostraram que, infelizmente, caíram no mesmo erro. Fizeram um cálculo político onde as vidas humanas foram menos importantes. Então, agora, aos 48 do segundo tempo, tentar dizer que houve um exagero é muito pouco. Quem está arrependido de verdade toma atitudes até maiores do que simplesmente falar ah, eu aloprei, quase como uma brincadeira, quase como se fosse apenas um deslize verbal. Não foi um deslize verbal, foi uma expressão que, essencialmente, mostrou qual era a maneira como o seu governo lidou com a pandemia. E a resposta do eleitor está nas pesquisas e talvez esteja nas urnas.